Decisão de mudar de vida, você tem que gritar em alto e bom som, eu vou mudar de vida, eu vou sair dessa minha vida mediana. Todos querem mudar de vida e mudar para melhor, todos vocês querem sonhar, sonhar os grandes e transformar seus sonhos em realidade. Você não é um escravo e não existe ninguém esperando para te julgar. O teu momento de viver, o teu momento de brilhar é agora, as experiências que você vai viver são agora, você está aqui para ser grande. Todo mundo pode, meu amigo, sabe por quê? Porque todo mundo nasceu para ser de luz e construir tudo o que elas fizeram. Sabe por quê? Porque todo mundo nasceu para dar certo, porque existe uma centelha divina, uma vida divina dentro de você, uma divindade dentro de você, que é o seu ser espiritual, que lhe potencializa, te capacita para superar todos os obstáculos e adversidades que surgem na vida e olha que vão surgir bastante. Liberte a sua essência, volte a sonhar, volte a voar, volte a ter orgulho de si mesmo, volte a amar, volte a amar a si mesmo, volte a amar ao próximo, volte a perdoar, volte a entender quem é você, deixe esse Deus que habita dentro de você falar. Porque quando a gente desiste de um sonho, de um projeto, de um propósito de vida, a gente desiste de tudo que vem depois dele. Já dizia Steve Jobs, quando você desiste de algo na sua vida, é um pedacinho do seu futuro que deixa de existir. Às vezes a gente olha para aquilo e fala, uau, eu me importei com tanta coisa boba, eu liguei para tanta coisa que não precisava, eu podia ter vivido mais leve a vida, eu podia ter vivido mais, eu podia ter arriscado mais, eu podia ter decidido mais. Me responde com sinceridade, quando foi a última vez que você sentiu orgulho de si mesmo? Quando foi a última vez que antes de se deitar à noite você se olhou no espelho do seu roupeiro ou no espelho do seu banheiro e sentiu vontade de abraçar a si mesmo, orgulhoso ou orgulhosa do que você fez durante o seu dia? Quando foi a última vez que você acordou pela manhã entusiasmado ou entusiasmada por algo novo, por algo verdadeiramente excitante que você vai fazer, algo desafiador, algo que exige de você coragem? Quando foi a última vez que você sentiu coragem? Quando foi a última vez que você fez algo grandioso? Quando foi a última vez que você percebeu que a vida é muito curta para ser deixada passar? Somos a imagem e semelhança de Deus, vivemos em um universo inteligente, em um universo de energia, onde todas as coisas são possíveis a nós. Você tem que dizer para você mesmo, é possível, eu posso, é possível, não interessa de onde eu venha. O que interessa é para onde eu quero ir, não interessa a minha circunstância, não interessa de onde eu venho, não interessa o que fizeram comigo, mas o que interessa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Por que eu continuar vivendo da maneira que eu vivia, dessa maneira, me relacionando com o meu marido, da minha esposa dessa maneira, se eu posso me relacionar muito melhor? Por que continuar me alimentando dessa maneira, me existindo, se eu posso me alimentar e me existindo muito melhor? Por que me conformar em ganhar tão pouco, se eu posso ganhar tão mais? Por que continuar trabalhando de uma maneira tão acomodada, se eu posso trabalhar e produzir infinitamente mais? Por que continuar vivendo e sendo a mesma pessoa de sempre, se eu posso ser alguém muitíssimo melhor? Alguém já parou para pensar isso? Por que eu tenho que viver como meus pais viveram? Por que eu tenho que continuar me relacionando com dificuldade, com o meu marido, com a minha esposa, companheiro, companheira? Por que eu tenho que ter tantos problemas? Por que quem disse que eu tenho que viver isso? Mas a maioria das pessoas não se perguntam, e começam a achar que isso é normal. Por que continuar vivendo como você sempre viveu, se você pode viver de uma maneira extraordinária? E eu me fiz essa pergunta, por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se eu posso ser alguém infinitamente? Melhor? É o que eu estou dizendo, pare de se contentar, pare de se contentar com pouco. Não importa o que você viveu, não importa como você viveu, o teu passado não deveria estar ditando o teu presente, muito menos o teu futuro. Está na hora de você tomar uma decisão, é uma nova história, é um novo caminho. Não desiste. Não desiste de seu pai que você nasceu para ser. Não desista. Não desiste de ser a esposa, não desiste de ser a companheira. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista de ter liberdade financeira, independência financeira, caceta. Não desista. Não desiste de conquistar a saúde que você deseja, é real. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista de crescer profissionalmente. Mentiram para você, disseram que você é uma vítima, que você é poeira cósmica, que não tem poder nenhum. Mentiram para você, que você tem um destino traçado. Isso é mentira. Você cria a sua realidade. Existem leis, existem princípios, mas você precisa neste momento levantar em um ato de coragem e decidir que vai voltar a assumir o controle sobre sua própria vida. A pergunta que eu te faço agora é, você está disposto a ressuscitar? A ressuscitar, a voltar a brilhar, a voltar a ter luz, a voltar a ter coragem, a voltar a sonhar grande, a ter coragem de pegar uma caneta e escrever em um papel como você quer que a sua vida seja? Muitas pessoas podem cuidar de você, das suas habilidades, das suas capacidades, mas não pode ser você. Jamais pode ser você. Agora, você é seu maior inimigo, porque é você quem pode procrastinar, sabotar os seus sonhos, os seus ideais e seus projetos de vida. Seus inimigos é seu ego, sua preguiça, sua desídia, sua falta de força de vontade, falta de disciplina, falta de compromisso, falta de métodos, falta de sonhos. Esses são seus maiores inimigos, porque quando você vencer seu maior inimigo, você vai se tornar invencível. Agora, se fracassar, recomece. O que eu recomeço é uma oportunidade divina de você fazer com mais experiência, mesmo aquilo que você já fez. E você não cometer os mesmos erros e fracassos. Grandes personalidades da história, grandes personagens do mundo recomeçaram. Você pode até recuar dos seus projetos, se você está na rota errada, no caminho errado. Aí você dá uma volta, recua, depois retoma no caminho certo. Você precisa desbloquear a sua mente. Você precisa abrir o seu coração para liberar esta energia que atrai para a sua vida tudo o que você deseja. Riqueza, felicidade, abundância, amor, vida longa, saúde, prosperidade, amizades, reconhecimento. O que você deseja. Mas se você não levantar daí, ninguém vai te tirar daí, porque ninguém se importa. Você tem que sacudir a poeira, levantar e lutar pelos seus sonhos. E só tem um caminho. O conhecimento. Aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se hoje você está perdendo o que tem, se hoje até a esperança estão te tirando, é porque você não tem conhecimento sobre si mesmo. Ao que tem, mais lhe será dado. Porque quem tem conhecimento sobre si mesmo, sabe que cria a própria realidade. Logo, a gente tem que sonhar os sonhos grandes, persistir, insistir e não desistir. Se tiver que desistir, a gente tem que desistir de ser fraco. Se tiver que desistir, tem que desistir de desistir. Desistamos apenas de desistir. Ou melhor, você pode até desistir de algo na sua vida, desde que seja do pequeno para perseguir o grande, ou do bom para perseguir o ótimo, aquilo que é outro. Porque a vida tem duas regras. A primeira é não desistir dos seus sonhos, ideais, projetos e propósitos de vida. A segunda regra é não esquecer da primeira regra. Se você tivesse toda a coragem do mundo, o que você começaria a fazer hoje? A coragem é um elemento fundamental na nossa vida. E na realidade, pouca gente usa. E a pergunta que eu te faço é, você tem coragem ou os seus sonhos vão morrer junto quando você partir? É necessário sonhos. Sonhos como projetos de vida. Sonhos com metas. E todas as metas têm escolhas. E todas as escolhas têm perdas. Não é possível ter grandes escolhas sem sofrer algumas perdas. Ninguém é digno do sucesso ou do pódio, se não usar suas derrotas para alcançá-lo. Quem quer ter um céu sem tempestades, ou caminho sem acidentes, não terá grande êxito na sua existência. Então vencer é bom? Vencer é bom, com certeza. Saber perder também é muito bom. Vencer é muito gostoso. E não morrer por causa das suas frustrações, e não desistir da vida porque você não conseguiu, também é muito bom. Porque quando você não desiste por algo que aconteceu hoje, você está também dando uma declaração de amor à vida. Não deu certo hoje, mas eu vou continuar tentando, porque eu acredito que tem vida amanhã. Acredite no seu poder. Você tem um poder grandioso de transformação, de mudar, de transformar a sua vida. No aqui e agora, né? Se você me perguntar assim, como é que vai ser o meu futuro? Depende muito do que você escolher agora. Depende das suas escolhas no presente. Ah, mas o meu passado foi ruim. Mas não importa o que aconteceu no passado. O passado te trouxe aprendizado. Então comece a focar na energia, naquilo que você quer. Naquilo que você pode fortalecer, que você deseja que seja uma realidade na sua vida. Se você não tem pensado nada, você não vai conquistar nada. Quando você visualiza todo o dia onde você vai chegar, o seu corpo e sua transpiração agem em favor daquilo. A sua mente desenha um mapa para alcançar todos os dias. E aí na hora que você for dar desculpa, você não vai dar desculpa, porque você tem focado aonde você vai chegar. E você não muda com as circunstâncias. E circunstâncias mudam com você. Você é o cara que é abalado pelas circunstâncias, você muda tudo ao seu redor. Quem é você? Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas, que só obedecem ordens. Que todo ser humano tem uma genialidade. Cada espectador que está nos ouvindo tem um potencial incrível para ser libertado. Garra, liberdade criativa, pensamento abstrato, raciocínio esquemático, disciplina, capacidade de se colocar no lugar dos outros, capacidade de escrever os textos mais importantes da sua vida nos momentos mais difíceis da sua história. Merecimento. Porque perceba, se você não se ver, não se perceber, não sentir que você merece de fato tudo que existe melhor no mundo, você não é capaz de alcançar aquilo. Você pode trabalhar o que for, fazer o que for, você não atingirá aquilo. Porque lá dentro existem travas, lá dentro existem crenças de eu não mereço morar com vista para a praia, eu não mereço morar com vista para a montanha, eu não mereço andar num carro maravilhoso, eu não mereço ter uma conta bancária que tem muito dinheiro sobrando, eu não mereço ter condição de viajar e conhecer os melhores lugares do mundo. Se isso não estiver profundamente resolvido aí dentro, não adianta você trabalhar, 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 não vai resolver. Tudo que está na média é medíocre. Pessoas que ganham um valor financeiro na média de todo mundo estão vivendo na mediocridade. Pessoas que têm um relacionamento amoroso na média de todo mundo estão vivendo na mediocridade. Porque medíocre quer dizer na média. Você quer viver na média? Foi para isso que você foi concebido? Esse é o seu sonho? Lá atrás, quando você era uma criança, você falou, meu sonho é ter uma vida na média? Seguramente não foi. A média das pessoas, elas se divorciam. A média das pessoas, elas traem. A média das pessoas ganham pouco dinheiro e têm dificuldade financeira. A média das pessoas, as pessoas estão com sobrepeso. É isso que você quer para a sua vida? Viver uma vida onde você faz parte da média? Seguramente não. Pessoas que vencem, pessoas que triunfam, pessoas que alcançam grandes resultados são pessoas que acreditam, que têm crenças realmente positivas. são a forma que ela se olha. Se você quer ter grandes resultados, você precisa trabalhar a sua crença. Você precisa acreditar que você tem capacidade, que você consegue realizar. Ainda que você está num momento de baixa, está num momento de dificuldade, você precisa crer, você precisa ter a crença que você é a pessoa certa para levar você aonde você pretende chegar. Quando você realmente acredita que você merece o melhor, você traça objetivos, automaticamente as coisas começam a acontecer na sua vida. Mude a sua crença de merecimento, que com certeza todos os resultados da sua vida estarão mudando. Você é aquilo que você acredita, não que as pessoas acham. Mude as suas crenças, que com certeza todo o seu resultado será transformado. Na estrada do sucesso, faz parte desse caminho o fracasso. O fracasso é uma das etapas do sucesso. Quando tudo dá certo, a gente não aprende nada. Quando algo dá errado, nós analisamos, o erro se torna pedagógico. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que você não vai andar. Essa habilidade, hoje tem um nome bonito, tem um novo vocabulário para isso, se chama resiliência. Uma palavra agora muito usada no mundo. resiliência significa o seguinte, você caiu e é capaz de levantar. Qual a sua habilidade em recuperar um fracasso? Isso recebe o nome de resiliência. E os grandes líderes, os grandes gerentes, os grandes diretores empresariais, uma das características que essas pessoas têm de dirigir em grandes empresas é que elas têm essa habilidade chamada resiliência. E essa resiliência, a boa notícia é que isso pode ser ensinado, isso pode ser aprendido. Sucesso também pode ser você viver um fracasso sem perder a sensibilidade com a vida. Por que eu acho que isso é um sucesso? Porque os fracassos são inevitáveis. E quem passa por fracassos e não desiste da vida é um sucesso. É um sucesso de fé porque você continua acreditando que existe vida para ser vivida amanhã e isso é muito lindo. Talvez você está passando, talvez seja o seu pior momento, mas deixa eu lhe falar, não deixe se levar para os momentos de baixa porque lembre-se que as pessoas que construíram grandes impérios, quase todas elas, saíram do zero. Se você quer ser feliz, se você quer expandir o seu prazer de viver e até a sua criatividade, nunca esqueça, faça muito do pouco. Ou seja, gaste mais tempo abraçando, se interiorizando, observando, fazendo das pequenas coisas um show para a sua existência. Se precisar de muitas coisas para ter migalha de prazer, pode ter uma vida miserável e infelizmente frustrada, sócio e profissionalmente. Para você sair do zero para o seu grande objetivo de vida, para você sair da ruína para a honra, para você viver um novo tempo, uma das coisas que você precisa urgentemente é caminhar na direção certa. Qual o problema de você ir rápido é que você pode estar rápido, o que é bom, mas na direção errada. O segredo de você reconstruir sua vida é, independente da velocidade, estar na direção certa. O segredo de você reconstruir sua vida é, independente da velocidade, você estar na direção certa. Direção é mais importante que velocidade. Primeiro, mais importante que a velocidade é a direção. Segundo, larga, abandona, odeie a ignorância. A ignorância afasta você das pessoas estratégicas. Tudo aquilo que você deseja, você tem que abençoar e não a maldição. Então, para de falar mal de rico se um dia você quer ser rico. Para de falar mal de pregador se um dia você quer ser pregador. Para de tocar no seu pai e na sua mãe, falar mal do seu pai e da sua mãe se um dia você quer ser pai e mãe. Tudo que nós desejamos nós temos que abençoar, nunca amaldiçoar. Senão, nós estamos pegando um caminho contrário. Você está correndo, mas na direção errada. Primeiro ponto para você se desenvolver, sair do zero para a honra. Sair da ruína, da quebradeira para o lugar de honra. Você precisa mais do que velocidade verificar a direção. Velocidade é importante somente se a direção já foi verificada. estou na direção certa, aí eu posso aumentar o ritmo. Tem gente que está correndo e nem sabe para onde. Segunda coisa que é inimigo do seu desenvolvimento pessoal, a primeira é falta de direção. Segunda é a ignorância. Gente, pelo amor de Deus, é comportamental. se você acredita no poder da educação através da palavra que é a base educacional do mundo, se você acredita nisso, escuta o que eu estou lhe falando. Larga da ignorância. Odeie a ignorância e ame o conhecimento. Quando você larga a ignorância, você julga menos, você fala menos, você acha menos. É o que eu acho. Mas você acha por quê? Baseado em que conhecimento? A ignorância te afasta de pessoas estratégicas. A ignorância te tira das rodas que te levariam a outro nível. A ignorância faz você amaldiçoar o que você deveria abençoar. A ignorância faz você tocar em pessoas que Deus estava levantando. E aí você compra uma guerra com Deus quando toca em quem Deus queria levantar. Não tente derrubar quem Deus quis levantar. Então se você não se livrar da ignorância, você vai ficar entrando em guerra que não é sua, em guerra que você já perdeu. Ignorância. Como é que se combate a ignorância? Dois pontos. Abrindo sua mente para o novo e segundo, adquirindo conhecimento. Então você, peraí, eu vou parar de julgar, vou parar de falar mal das pessoas, vou parar dos meus achismos, eu vou abrir minha mente para o novo tempo. Aí segundo, você começa a adquirir conhecimento. Lê os livros certos, vê as palestras certas, adquire conhecimento. Terceiro. Deus nunca vai te dar o que você não tem certeza sequer. Isso é muito forte. Você pode, até publicamente, por uma questão de proteção emocional, guardar teu coração, não ficar assumindo toda hora o que você quer. Mas se você tiver certeza que quer, você vai pedir com fé. por que a gente às vezes pede sem fé? Pedir e não receber porque pedir mal. Porque quando a gente não tem certeza, a gente pede sem fé. Você precisa declarar aquilo que você crê. Você precisa declarar aquilo que você acredita. Então o que adianta você planejar sair da ruína? Sair de uma desgraça em alguma área da sua vida? Se você não está agindo, mas se você começar a caminhar na direção certa, não importa a velocidade. Martin Luther King Jr. diz, se você não pode correr caminho, se você não pode caminhar, se arraste. Mas não para. Se você está no caminho certo, anda. Porque Deus pode usar até despreparados, mas nunca os desocupados. Nunca quem está parado, quem está distraído na vida. Então só anda, caminha. Qualquer esforço que você fizer, na direção certa, vai valer a pena. O problema é quando você se esforça na direção errada. Aí sim você está jogando no lixo. Então revise a sua direção. Segundo, se tem qualquer área da sua vida que está na ignorância, sai daí. As áreas que você mais sofre são as áreas que você menos tem conhecimento. Se você não tem conhecimento nas emoções, você vai sofrer emocionalmente. Se você não tem conhecimento espiritual, você vai sofrer espiritualmente. Se você não tem conhecimento financeiro, você vai se endividar financeiramente. Por aí, e por aí vai. As áreas que você mais sofre é que você tem menos conhecimento. Não amaldiçoe aquilo que você deseja. Quando você fala mal de uma coisa que você deseja, você está amaldiçoando ao invés de estar abençoando. Você só atrai aquilo que você abençoa e você rejeita aquilo que você amaldiçoa. Então, se você quer ser uma pessoa bem sucedida, em vez de falar mal do rico, abençoa a vida dele. Vai ficar só falando mal dos outros? Invejando os outros? Não vai fazer a sua parte para prosperar? Plante conhecimento na área que você quer ser feliz, na área que você quer prosperar. Porque uma coisa, eu te garanto, a área que você tem menos conhecimento na vida é a área que você mais vai sofrer. Você já cansou de desistir? Você começa e desiste. Você já cansou assim de dezembro, eu estou me planejando, vou começar a fazer as coisas, eu sei que esse ano vai ser diferente, e lá para o dia 25 de janeiro você não consegue mais fazer o que se prometeu. já se irritou com isso, já teve uma sensação de incompetência, de planejar e não executar nada, de prometer e não cumprir. E de ficar com a sensação forte de que, caramba, eu não consigo. A verdade é que eu não consigo, é que todo esse planejamento aqui para mim não é funcional, e eu preciso parar de fazer isso. Enfim, é uma sensação muito ruim, muito angustiante, que muitos de nós têm. Gente, não seria assim, meu, que maravilhoso se a mudança acontecesse no instante, para assim, acordar de manhã e pensar, eu quero cuidar do meu corpo, finalmente eu vou para a academia, eu vou perder peso, eu vou aprender inglês, eu vou passar no concurso, eu vou começar a ter uma disciplina, eu vou deixar de usar droga, eu vou deixar de ter vícios, eu vou começar a ler mais. Bom, e de repente, tá, né, e essa resolução fosse imediatamente atendida, é o sonho de consumo de todo mundo, mas todos nós sabemos que não é assim que funciona. Mudança não é um processo tão simples, não é um evento único ou singular, em vez disso, mudança não é um evento único, é um processo. E como tal, tem idas e vindas, e tem etapas que vão ser desenvolvidas. E quanto mais entendemos sobre o processo de mudança, nós podemos ter empatia, apoiar e demonstrar compaixão por nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor e que estão buscando, de algum modo, do seu jeito, do seu tempo, alterar comportamentos que não estão mais compatíveis com quem você é ou quem você deseja ser. Bem, e qual seria, então, Rossandro, o primeiro estágio da mudança? O primeiro estágio do processo de mudança, gente, é o que é marcado pela falta de consciência do problema. Então, o primeiro estágio da mudança é nem saber que precisa mudar. É quando os indivíduos deixam de ver o seu comportamento como um problema. Você não está focado que aquilo é um problema na sua vida. Se eu não sei, se eu não categorizo aquele comportamento como um problema, como é que eu vou mudar ele? Se pessoas que você ama, pessoas que te cercam, que têm relevância, que têm importância na sua vida, elas estão dizendo para você, olha, preste atenção a esse comportamento, então faz o seguinte, preste atenção mesmo, leve em consideração, se não é uma pessoa esporoticamente que diz, mas várias insistentemente estão dizendo, você pode achar que não, mas o seu comportamento está afetando as pessoas. Então, ironicamente, o primeiro estágio é tomar uma consciência que você ainda não tem, tomar emprestado aquilo que a gente chama as sugestões que vêm de fora e isso serve, mas sem que você provoque ansiedade em você e sem que você provoque culpa em você. Quando você vai mudar, há uma tendência de você enxergar o quanto você está com esse comportamento e se maldizer e dizer, como eu sou incompetente, como eu sou ridícula, como eu sou ridícula. Poxa vida, tudo na vida tem que ter planejamento e preparação para que aquela etapa final seja alcançada, dividida as coisas em pequenos passos para que você possa vivenciar essa experiência é fundamental. Então, você vai num processo de estou pronto, comprei o adesivo de nicotina ou eu entrei no ar ou eu comecei a buscar ajuda, qualquer que seja o grupo de apoio ou eu comecei a criar estratégias, mas eu finalmente estou pronto aqui para começar. E é claro, se eu me preparei, se eu escrevi meus projetos, sabendo que eu vou começar a ir ter recurso, sabendo que vai ter de idas e vindas e que isso não quer dizer que você é incapaz, o que existe em condicionamento, gente? A gente passou muito tempo com o comportamento X e não vai deixar de ter comportamento X para o Y do dia para a noite. Então, a primeira coisa é paciência, sabe? Acolhimento pessoal. Após a preparação, o terceiro estágio é o que a gente chama de estágio da ação. Então, em algum momento eu vou começar. Nesse estágio, o indivíduo começa a moto, ficar o comportamento problemático, faz mudanças e tem um forte compromisso com a mudança. É a mudança intencional, ou seja, autodirigida e não imposta por outras pessoas ou pelo ambiente. É óbvio que se eu estou querendo mudar de comportamento, eu tenho que conviver com aquelas pessoas que têm o meu novo, o comportamento que eu quero ter e tenho que também ter a maturidade de forma muito tranquila, sem agressão, sem rupturas, me afastar das pessoas cujo comportamento eu não quero mais ter e viver perto das pessoas que têm um comportamento que eu quero construir. Nós temos neurônios espelhos, nós temos necessidade de aceitação de grupo, então viver com as pessoas que estão tendo o comportamento que nós queremos vai nos inspirar. É claro que a gente tem que levar em consideração que nós precisamos olhar o nosso contexto, as nossas dificuldades financeiras, nossas dificuldades sociais para fazer essas mudanças emocionais, culturais. O que nós não podemos é usar essas informações como desculpa para não executar a mudança. Porque no fundo, no fundo, a gente se sente já cansado de hábitos que a gente não vê mais como compatíveis. Lembra que existe um condicionamento antigo de um comportamento anterior que agora não é mais compatível com você, mas você faz por repetição. Olha, aceita, transforma, começa, veja os processos. Cuide de você. Para de correr contra o tempo ou atrás desse tempo que você acha que deve ser, para de se comparar com o tempo das outras pessoas. Esse tempo que parece que a grande maioria estabelece como algo que deva ser igual e padrão para todos, é uma uma mera construção da sociedade numa tentativa de se organizar. As pessoas têm mania de estabelecer determinados padrões de funcionamento e querer que todo mundo se encaixe nele. Veja, cada um tem o seu tempo, tem a sua história. Às vezes, o seu momento agora é para ficar só. Talvez, no seu tempo, esse momento seja para viagens, trabalho, mergulhar num curso ou, de repente, focar em algum projeto que faz tempo que você não tirou do papel e agora é o momento. Para de ceder a pressão da família, das pessoas ao seu redor, de, inclusive, conhecidos e amigos que o tempo inteiro que te encontram falam com você, de alguma maneira te cobram o relacionamento, o comprometimento, o casamento, o filho, o outro filho, o quem sabe aquele trabalho ou aquela mudança que você em algum momento comentou ou nunca tocou no assunto para fazer. As pessoas se ocupam demais com a vida alheia pela dificuldade de olharem para a própria vida. Então, faz o seguinte, perceba a si mesmo, pense sobre seus planos, sonhos, sobre a sua vida, veja se aquilo que você faz ou deixa de fazer está no tempo certo para você. Se você estiver em paz com isso, e estiver tudo ok, sem a pressão e a autocobrança que você mesmo acaba fazendo, maravilha, toque em frente, deixe as pessoas e cada um com seu próprio tempo e você assuma a responsabilidade do seu, sem se influenciar tanto com a cobrança que vem de fora. A gente já se cobra tanto? Pensa nisso e nunca esqueça tudo aquilo que tiver que vir, que tiver que acontecer, na tua vida virá no tempo certo, que é o seu e não do outro. É triste isso que eu vou te falar, mas é muito comum, talvez você faça isso e com certeza você conhece alguém que faz. Todos nós temos conversas com nós mesmos, são as nossas conversas internas, na nossa mente, na nossa cabeça, só que tem gente que nessas conversas vive ofendendo a si mesma. Sabe, são aqueles pensamentos e frases como eu sou um fracasso, eu nunca vou dar certo, eu não sirvo pra nada, eu tenho o dedo podre no amor e por aí vai. Veja que se um amigo seu te dissesse essas coisas, você provavelmente não aceitaria mais ser amigo dessa pessoa, no entanto, você aceita isso vindo de você mesmo. Saiba que isso destrói a sua saúde emocional e aprenda a cultivar carinho, cuidado e paciência consigo mesmo, porque se você não for o seu melhor amigo, se você não estiver firme, forte e seguro ao lado de si mesmo, ninguém mais estará. Quando o desânimo bater, lembre-se, você vale a pena. Obstáculos fazem parte e te tornam mais atento. Nada amém pro seu mal, mas pra te ensinar algo. Pode parecer que não, mas essa dor vai passar. Você sobreviveu a todos os seus dias bons e ruins até hoje. A vida é imprevisível. Quando menos você esperar, ela pode te surpreender. não